Eu sou o António Mira de Sousa e tenho 80 anos de idade. Eu trabalhei no IEFP aproximadamente 27 anos. Vim trabalhar inicialmente para o Centro de Formação Profissional do Porto, como monitor de serralharia civil. Eu me ajudei a implementar o sistema de aprendizagem na Delegação Regional do Norte. Com o 25 de Abril, de facto, a minha vida pessoal e profissional mudou quase radicalmente. Eu tinha sido o primeiro classificado num curso de formação de formadores, mas a PIDE, que tinha que dar opinião sobre a entrada para a função pública, entendeu que eu não era sério para o sistema. Então a PIDE mandou correr comigo. Só não me mandaram imediatamente embora porque eu estava a meio de um curso de formação e não havia monitor substituto. Para ganharem tempo, propuseram-me pedir a revisão do meu processo à PIDE da EGS, o que, à falta de melhor alternativa, acabei por aceitar. Há dúvida que o 25 de Abril trouxe mudanças fundamentais. As experiências que se fizeram, a inovação que procurou fazer-se, portanto, a tecnologia evoluiu, a etagogia tinha também que evoluir, os processos de formação tinham que evoluir, a aprendizagem que emergiu, a unidade de formação na empresa que emergiu, a criação do Centro Nacional de Certificação de Competências. A esperança de vida à nascença, em 70, era 67 anos. Em 2023, é de 81 anos. O analfabetismo era de 26%, hoje é 3,1%. Estes indicadores são estrondosos, embora nós, na vivência do dia-a-dia, entendamos que, se calhar, só a liberdade de expressão é que vem e não vem mais nada, mas não é bem assim. Houve mudanças extraordinariamente significativas. E no 5 de Abril, o Dia da Esperança. O 25 de Abril porte em 15 de Abril A CIDADE NO BRASIL